As ameaças à democracia não residem somente na figura do Bolsonaro ou no tipo de liderança que ele encarna hoje. Há, de fato, um ambiente geral em que a humanidade, de um modo mais complexo, mas especialmente o Brasil, pode ser seduzido por alternativas autoritárias. Mas lembremos que os fascismos se nutrem, sobretudo, de desesperança, de desespero e de caos. Assim foi nos anos 20 e nos anos 30. Então, nós precisamos fazer uma série de movimentos simultâneos. É claro que esse debate aqui é importante porque se insere na lógica geral de mobilização de ideias, de pensamento, de personalidade e de diferentes campos, reunidas em torno dos consensos possíveis e secundarizando os dissensos, colocando em primeiro plano a democracia política e as liberdades civis. Isso é de alta importância.